Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 11 horas com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, aqui no Palácio do Planalto. E termina hoje o prazo para enviar sugestões para aprimorar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A consulta pública foi aberta no início de março pelo Ministério da Educação e já recebeu mais de 29 mil contribuições. Quem quiser participar deve responder um formulário com três perguntas, dando sugestões para ampliação do banco de itens das quatro áreas de conhecimento avaliadas no Enem, para melhorar a segurança, logística e aplicação da prova, além de opinar livremente sobre o exame. A participação é feita pela internet na página enemdigital.mec.gov.br. Luana Karen, direto do Planalto.